O que é a pressão? Eu quero ver você pegar o seu irmão, a sua mãe, o seu vizinho Eu quero ver a galera fazendo pressão Pressão, pressão, pressão Pra pegar cristão fujão, lá em cima assim, ó Pressão, pressão, pressão Pra pegar cristão fujão, eu sou pescador Quero prejuizar na palavra oração Escutar hoje, vou falar, tomar salvação É de graça pra você, vamos fazer prisão O mundo vai compreender, e o mundo vai compreender sim Em nome de Jesus, ele vai, vai Pressão, pressão, pressão Pra pegar cristão fujão, pressão Pressão, pressão, pressão Pra pegar cristão fujão, diz, 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 pressão Pressão, pressão Pressiona aí, minha gente, deixa marado Pressão, pressão, pressão Pressão, pra pegar cristão fujão E eu não sou gás, não sou gás E refrigerante, sou certo de Deus Venho trazer a paz Vem você, meu irmão Maércio Vem essa banda, vem a canção nova Porque eu quero ver essa galera fazendo o que, o que, o que, o que Pressão, pressão Pressão, pra pegar cristão fujão O importante, é, é deixar de eu mais vim Pressão, pra pegar cristão fujão Pressão, pra pegar cristão fujão Segura nas palmas, vai, vai Tchau, 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 tchau Alegria verdadeira, alegria pura Sem álcool, sem droga, sem porpecente Você pode, você é capaz Não deixe ele sair pela claca Pega ele, puxa ele, arrasta com a delisa Não deixe ele sair pela claca Pega ele, puxa ele, arrasta com a delisa Não deixe ele sair pela claca, não Pega ele, puxa ele Não deixe não, pegue ele aí Vai, 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 vai Pressão, pressão, pressão Pra pegar cristão fujão Pressão, vai Pressão, pressão, pra pegar cristão fujão Pressão, pressão, pressão Se for, minha gente Pressão, pressão, pressão Pra pegar cristão fujão Eu não sou gás, não sou gás De refrigerante, sou o céu de Deus Venho trazer a paz, a paz, a paz E você, você, você Quero te apoiar Aqui no peito, aqui dentro Porque Jesus vai fazer você Pressão, pressão, pressão Pra pegar cristão fujão Pressão, pressão, pressão Pra pegar cristão fujão Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão Pra pegar cristão fujão Pressão, pressão Pra pegar cristão fujão Obrigado.